E aí galera, vamos resgatar hoje os vídeos de partidas de um minuto E sempre foi bem divertido, mas eu tinha dado uma pausa Mas agora, acho que tá na hora de voltar Eu vi muitos comentários nos vídeos antigos de Bullet E eu fiquei um tempão sem fazer isso Então vamos lá, procurar uma galera pra jogar aqui No chess.com, como vocês podem ver, estou na zona de jogo do chess.com Chess.com barra live, endereço aqui embaixo E hoje vai ser só gambitos Acho que eu fiz um vídeo de blitz, né, só com gambitos Agora vai ser bullet e só entregando, no mínimo, uns peões de abertura Eu não sou bom em gambitos, tá, eu não conheço muitos, não jogo muitos Eu vou tentar lembrar de alguns legais, vocês deram umas dicas nos outros vídeos Vamos ver o que eu consigo aprontar hoje Colocar uma diferença de hate bem grande aqui pra poder encontrar adversários Vamos ver quem tá online aqui Se a gente não encontrar ninguém, a gente vai aumentando a diferença Até encontrar alguém Que esteja afim de jogar com a gente Eu fazia muito no elite chess, né, numa época De um minuto, jogando aqueles torneios arena Hoje a gente vai no normalzinho aqui No desafio normal mesmo, vamos tentar caçar alguém Vamos aumentar então a diferença, não tem problema não 400 é bastante a diferença, vamos lá Desafiar uma galerinha pra um minuto aqui Opa Nada como começar com o gambito do rei, né Jogou contra gambito Hum, não sei como é que joga assim Desenvolver minhas peças Aceitar parcialmente o gambito dele Vou rocar grande, vou fugir com o meu rei Se bem que, bom, vou jogar cavalo E4 primeiro Eu ia trocar, né Acho que eu vou rocar pequeno, na verdade, mudei de ideia Não parece uma ideia boa rocar grande Tem um cheque aqui Não tem problema Vou estar recebendo desafios ainda Vou tirar a opção de Não aceitar desafios Vou tirar a opção de aceitar desafios, né Porque eu estou jogando Nossa, estou muito lento Peãozinho a mais Vou colocar o bicho pra cá de novo Então, passei a dia com a dama Pra lá e pra cá Defender espião Vou tirar o cavalo pra E4 agora Opa Vou cair na torrinha em 1 Se eu tomasse de dama, né Opa, cavalo F3 Ah, não, não pode Caramba Parece que faz um século que eu não jogo isso Não xadrez, né Planet É uma F4 Opa Penduradinhas básicas Estamos chegando com as peças agora Ah, caramba A verdade é que ele está quase presa Vamos fazer a ver Vamos fazer a ver Tô muito fora de forma. Gambitos, vou jogar um gambito da escandinava aqui. Não vou deixar ele... não, vou deixar espião aí até ele tomar. Acho que eu tô exagerando um pouco agora, mas vamos ver. Sempre dá certo os gambitos aí, ó. Reperei já. Dominar o centro, né? Ele tá deixando. Problemas aqui agora. Opa, obrigado. Vamos lá atacar o bispinho dele. Beleza. Trazer minhas peças. Trazer minhas pedrinhas. Opa, esse aqui eu não vi, mas torre D5 tá bom. Tô vendo minha musiquinha que eu não tô compartilhando com vocês no momento. Opa, esse eu não vi também. Mas tá de boa ainda, né? Vamos voltar pra cá. O cara tá rápido. Mas não tá brilhando muito. Vou dar uma casinha pro meu rei, né? Jogar um rei B7. Esperto. Vamos atrás desse peão mesmo? Vai jogar 5, né? Vou tomar aqui. Trocar uma torrezinha, sempre bom, com material a mais. Vocês sabem disso. Vou devolver o peão. Nossa, foi total preguiça esse lance. Não sei porque eu fiz esse lance. Foi o lance da preguiça mal feito. Bom, deve estar bem bom no final ainda, né? Porque esse peão vai rápido. Não vou deixar sacrificar. Tem uma torre A6 aqui. Opa, se eu não vi. Agora ganhei, né? Ganhei, porque tem um torre B5 cheque depois. Caramba. Cheque, agora o coroa. Eu cubro o cheque aqui em A5, né? Nossa, tô explicando o lance que eu vou fazer com um segundo no relógio. Nossa, tô perdendo tempo. Ganhei, vamos. Caraca, tô sofrendo horrores com o cara de 2 200 aqui. Vamos jogar outro gambito agora? Vamos jogar o gambito do centro. O cara não aceita meus gambitos? Sacanagem. Não sei como é que eu faço ele aceitar aqui. Sei lá, vou deixar ele... D3? D3 tem o cavalo H4 ainda, né? Opa. Ah, D... É, tá certo, tá certo. Achei que peão toma aqui. Agora esse ganhou uma peça, né? Cavalo F5 no próximo. Ele tinha bis P4 ainda, né? Opa, opa. Última, né? Com o cara agora. Deu pra dar uma aquecida, eu acho. Vamos jogar F5. Vamos jogar o gambito... Bom, não sei o que ele vai fazer. Ah, ele jogou... Vienense, né? Não sei jogar gambito agora contra a Vienense. Assim. Vou jogar F5 direto. Vou jogar um rock. Colocar minha torre já na cara da dama dele. Ele vai rocar grande? De parabéns. Vou jogar esse. Tomar a dama. Trocar as damas mesmo, tá bom? Estrutura melhor no final. Tá caindo bispo dele agora. É, bem equilibrado. O final contou com o peão fixado meio estranho aqui no centro, né? Tentar pressionar o peãozinho fraco dele agora. Olha, sacrificou o peão. De parabéns. Vou tomar o peão agora, porque... Evitei uma entrada direta só. Começando aqui. Vou voltar... Na passividade extrema aqui. Na covardia extrema. Vou dar um arzinho pro meu rei. Ah, ele tá vindo ali. Vou dar um cheque. Esse atrás desse peão agora. Tô quase dar mate nele aqui se ele tomar em C7. Isso, garoto. Aí sim, gostei. Agora eu me defendi um pouco aqui. O cara não quer perder também, né? Agora eu vou avançar meus peãozinhos. Nossa, R6 foi horrível, né? Vou ter que avançar agora. E aí? Tchau. 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 Tony. Tchau. 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 Tá estranho esse negócio, ó. Acho que eu vou ganhar aqui, né? Ah, perdi Ah, tá bom, chega Ah, vamos desafiar alguém mais Mais hate aqui Muito lento Assustadoramente lento Ah, peguei um cara 2495 Agora vamos ver Não tem gambito, né, o cara Vamos sacrificar esse peão aqui Sei lá Isso a gente chama de gambito ruim Esse acho que é um dos piores gambitos Que eu joguei na minha vida já Ganha um tempo de desenvolvimento, né Ah, agora vai levar G4 ele aqui Tô gostando aqui já Tô gostando do gambito agora Não sei atacar direito Eles sabem disso, né Eu vou sacrificar o peão de A2 também agora Isso eu vi Não tem problema Eu vi que tá caindo Agora eu vou chegar com H5 Opa Esse foi uma pendurada mesmo É, eu podia parar de entregar os peões, né Acabaram os peões agora Caramba, será que eu não tenho mais idade pra jogar Bandit? É, tão aprontando aqui um pouco ainda Muito perdido, né Mas É, agora ficou difícil Tá Vou perder a dama ali Sentir que esse parceiro vai ser bom aqui Vamos entregar o peão aqui em C5, talvez Vamos provocar um D5 Não sei, quero provocar ele a fazer alguma coisa Tá meio podre esses meus gambitos, né Esse aqui é minha London Ah, esse Tá Bom Tô entregando um peão também aqui, né De novo foi mais uma pendurada que outra coisa Difícil aqui Não sei o que fazer Vou sair avançando aqui Opa Tô fazendo uma peça aqui quase Que lixo que eu tô fazendo Alguém me ajuda aqui Que bela porcaria que eu tô fazendo aqui Sinto que a gente vai ganhar um match muito bom desse cara aqui Desse brother Não tô intimidado não Opa Precisa fazer besteira já o cara, hein Ele tem só um P a mais aqui? Depois de tudo isso? Opa Não perde mais aqui, hein Vou tentar ganhar essa parada aqui Olha Olha o meu peão andando ali, hein Opa Não Me empolguei também Não vou ganhar isso aqui, né Tá bom Sem baixaria Vou empatar aqui Deixa eu ganhar umas 5 seguidas desse cara agora Se bem que se eu tiver que jogar gambito Eu já não sei se eu confio muito mais em mim Vamos sair entregando aqui as coisas Vai avançando os peões Ah, esse aqui é teórico, né Caramba O pessoal sabe tudo aqui Se é 5, dá uma 4 Não sei lá Tá ficando um pouco pra mim isso aqui já O pessoal não deixa eu entregar as peças? Cavalo F2, cavalo A4, talvez Ah, esse Tô gostando aqui Esse cavalo tá meio preso Ah Não tão preso, mas Segue meio preso, cavalo Torre 2 tá vindo Chegou D4, talvez Aí cavalo D1, né Ah, não Ah, não Tô sem caso, cavalo Uh, caramba Tem que jogar isso que é esquisito Tá melhor ainda, né Bc4, cheque Tá chegando Esqueci do peão Ah, tem um torre 8, cheque ainda aí, né Tá bom Tô gostando aqui Tô gostando Começou Vai começar a sequência de vitórias Eu acho, hein Em cima do nosso brother aí Da Sérvia Não gostamos desse Opa De repente tô feliz, hein Tá caindo o tempo dele já Começou a primeira Acho que a primeira é de muitas Ah, o cara não quer jogar mais Ah, cá Aí sim Ah, como é que eu vou fazer um gambito Contra o sistema London Me explica, alguém Deixar ele jogar Pirke, então Tinha que jogar D4 e E5, assim, né Sacrificando logo tudo já Tamo jogando uma dragão aqui Que mentira esse título do meu vídeo, né Só gambitos Joguei um gambito até agora Comei e voltar Sem medo aqui de ser feliz por enquanto Ah, cavalo G5 ele vai jogar Qual que é a ideia aqui? Não entendi a ideia desse Ah, cavalo E4 Aí cavalo G4 eu jogo, né Bom Vamos lá, né Tá Cadê o ataque violento agora Você vai Vamos Não sei atacar aqui Vou jogar esse, talvez Não tô vendo a sequência de ataque aqui Minha Achando que eu não vou ganhar essa aqui não, hein Não tem como defender Cavalo F6, né Esse? Você defende E o tempo? Não tem como defender Cara, o cara ficou com um segundo Quase que eu derrubei a seta dele Ele tinha 25 Agora chega Chega de palhaçada, né Bom Vamos jogar o gambito aqui pelo menos, né Gambito morra Opa Opa Ele vai se arrepender profundamente Como é que joga isso mesmo? Todo mundo tem uma linhazinha contra o gambito morra, né Todo mundo sabe jogar contra o gambito morra já Essa eu achava que era, sei lá Bom Tentar Tentar A vantagem desenha posicional aqui Traz o cavalo pra cá Tô gostando aqui Estava gostando Ah não, tô sim Tô gostando ainda Entendi Não me impressionei Mas entendi Meu bispo é muito forte agora Posso jogar esse? E agora, hein, brother? Vamos ganhar final de bicho cor oposta agora Tem minhas dúvidas que eu vou ganhar esse final Mas vamos lá Preso o bispo dele no momento Opa Aí não, né Você vai Pindurar o peão ali Hum Tá bom Não estou vendo as vitórias Vou jogar o gambito aqui Que é muito ruim, com certeza E sempre que eu tô fazendo isso Bom Já era o gambito Virou uma poção normal agora Será que eu tô muito velho Pra gambitos E pra bullet Aí seria uma Seria uma constatação triste, né Da minha vida Nossa Será que eu gostar da poção aqui? Ai, cara Mas esse não, né? Nossa Tá caindo em C7 também Não Ó Pra próxima Que horrível Que eu fiz agora Será que eu tô velho pra bullet mesmo? O cara não quer jogar mais É, não deu certo o match com o cara Vamos tentar de novo Mais gente 2.500 agora Vamos lá Como é que é os gambitos aqui Da Karokan Esse, talvez? Caramba O cara sabe o que ele tá fazendo ainda Opa Deu certo aqui Temos uma pedra Na abertura Opa Temos mais uma pedra Temos um peão Desenvolvendo aqui Meu bispinho Feliz Acho que tá ruim pra ele aqui, né Não é por nada não Mas acho que tá ruim Vai vir F5 Veio Tem problema não Joga o finalzinho Sem problemas Temos uma próxima, né, brother? Eu tô ruim, mas nem tanto, né? Por favor O cara tá de brincation Comigo, né? Opa Mate Vamos jogar um gambito Aqui, então No centro O cara não quer tomar Meu peão Aí eu vou ter que avançar Aqui, né? Vamos avançar Tô jogando uma lequina invertida Tô jogando uma lequina invertida Tô jogando uma lequina invertida aqui Espeão em A4 Vocês sabem que eu gosto também disso Quem que não gosta também, né? Quem que não gosta de fixar esse peão desse jeito? Tá suave aqui, né? O cara começou a se enfraquecer Beleza, adoro isso também Vai vir um E4? Não, não vai vir um E4 coisa nenhuma Tô tirando minhas peças Opa O cara gosta de entregar umas pedras, né? Ixi, se ele não abandonar aquela lá Essa aqui ele não vai abandonar nunca, né? Ah, vamos jogar esse mesmo Tá chato pra ele Tá vindo um garfo com C5 aqui Não veio o garfo, mas agora Vem um super mega bloqueio Nas casas brancas Preta, sei lá Olha que bonito Tudo jogando da melhor maneira Toma espião Vamos voltar aqui, ameaçar o garfo Chegou o garfo Falei? Demorou, mas chegou Mas abandona, né, gente? Pessoal, não é mole não, né? Cadê o macho agora? Vamos ganhar mais uma peça Mas, gente O que que é? Perde e ganha, é isso? E quando o pessoal começa a fugir com o rei É aquela alegria, né? Porque parece que tá indo Pra algum lugar de verdade, né? 2 a 0 Estamos recuperando já Não quer jogar mais Muito bem, muito bem Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos pegar mais gente aqui 200 pontos de diferença Aquele chance da pata, olha Nossa, como é que eu vou Sacrificar alguma coisa jogando em inglesa, né? Que viagem Tá, ninguém Não quer jogar Ela tá de palhaçada Aqui, é isso? Entregou 30 segundos Que isso? Opa Encontramos um palhacinho E ele deve jogar bem, né? Porque olha o rating dele Tá, cai na casa Para o Christian Aqui, hein? O finalzinho Pior que não tá tão ruim Pra ele, né? Opa Agora ficou ruim Beleza O cara Deu 30 segundos Mexeu com o rei Foi, voltou Temos um palhacinho Na área Ganhei mais 3 últimas Vamos lá Estamos bem agora Estamos bem, hein? Recuperando o rate Voltando pra 2600 Alguma coisinha Tá com a mão Cansada aqui já Tão desacostumado Que eu tô de jogar um minuto Difícil É difícil sacrificar alguma coisa Aqui contra a G3, né? Vocês conhecem um gambito Contra a G3 No primeiro lance? Tô jogando O mais alegre possível Aqui O mais alegre Que eu Consigo Fiquei bem aqui já Na verdade Uau F3 parece um lance esquisito O cara O cara tá rápido Isso é fato Agora fechamos aqui Vamos pra lá da dama Agora Não vai ser tão fácil Essa partida Mas ele tá jogando Ai, caramba Meu bispo caindo aqui Eita, nós Nossa Perdi uma peça inteira Beleza Bom, vamos pra próxima, né? A gente perde a primeira de propósito Vocês sabem já Como é que funciona aqui, né? Às vezes a gente perde a segunda Terceira de propósito Ó, olha o duplo ali Que eu esqueci Tá Deixa eu poder Abandonar essa, né? Poder Tá bom Pra próxima Vamos ganhar do Netsk O cara joga Muito rápido Bastante mal Pelo jeito, né? Vamos jogar o finalzinho Com ele Mais uma enganação O título do meu vídeo, né? Opa Beleza Recuperei uma já Vamos lá Vai ser De boa Ah, o cara saiu Gente Não, e não é que Tipo O cara entrega uma peça Em um lance Para de jogar comigo Se bem que todo mundo Que para de jogar Bunch Tá fazendo uma coisa certa Na vida, né? Então não posso falar Muita coisa Como tem gente Que joga um minuto Aqui, né? Vamos tentar chegar A 2,650 Sei lá, né? Vou jogar um É, esse é um gambito Da lequine aqui Com esse ex rápido Esse é um gambito Tá perigoso Para ele já Vocês acham que não é bom, não? Meu Jesus Cristo Assim que joga xadrez Minha dama Tá entrando Com tudo ali Temos um rei viajante Aqui na área Que ele vai ter Que jogar rei c6, né? Vou entregar a torre De propósito A linha 1 Ah, esse Então minha ideia Era jogar esse Agora Ameaça Ah, eu não vou Ele vai para o c4 Com cheque Ameaça mate A dama, né? Esqueci que ele Tira a casa De b5 Agora, né? Comecei mate De novo Foi maneira a ideia Vai, foi maneira a ideia Valeu a pena o vídeo Já, gostei Mate em b5 Vamos Vamos jogar esse gambito Que é um dos mais horrorosos Que eu já vi na vida Mas ele não tomou Então, beleza Foi legal Vai gente Foi legal Foi legal Vocês vão ter que concordar comigo Que foi legal esse mate Sacrificar as coisas todas Aí Ah, ele está respeitando Agora Ele viu Né? Ele viu o mate Que ele levou ali Ele ficou esperto já Assim? Bom Vamos sair entregando Os penzinhos de volta Aqui Ah, não queria trocar As damas Vamos colocar um cavalinho No ataque Não quero trocar As damas Anotem isso Nossa Entreguei em b5 Não vi isso Tudo bem Tem um 2G6 Aqui Ah, esse Sem gai Vai trocar as damas Tá bom Vixi Não gosto De sinal de peões Aqui Que eu não contei os tempos Nossa Perdi o peão Aqui Na que viagem Tem que entregar Aqui Que horrível A ideia Que eu tive Agora Nem tanto Talvez Não Interessante Final Aqui Acho que eu tenho mais tempo Pra gastar Do que ele Tô mais rápido Pra pegar o peão de ar Ah, joga aqui primeiro Nossa Eu vi isso Que engraçado Eu vi isso outro dia Analisando O Felipe E o Devis Mostrou um final Assim Igualzinho Que tinha esse tema Que engraçado Vou falar pra ele Que tá me ajudando A ganhar As partidas De um minuto Aqui Vamos 2-0 Vamos lá Recuperando Aqui 2-6-14 Vamos 36 minutinhos Já de vídeo Vamos parar 2-6-50 Não sei se eu vou conseguir Chegar lá Poder botar Uma musiquinha Aqui pra vocês Pra dar uma animada Mas vamos lá Depois eu posso Fazer isso Se ninguém Aceitar Em um minuto Eu encerro o vídeo 36 Vamos encerrar Nos 37 e meio Se ninguém aparecer Aqui pra jogar Sempre aparece alguém Pra jogar um minuto É, apareceu Caramba Eu não gosto de jogar Com esses caras De rate muito alto Que eu Tenho medo De perder Umas 10 seguidas Vou jogar Essas varianças O cara não tá Jogando bem Esse é um nick Meio imitação Do nick Que o Carlson Tava usando Com certeza Não é ele Tá Mas é É uma imitação Do nick Que o Carlson Tava usando Opa Vamos lá Sinta-se a vontade Pra sacrificar Em G6 Aí tem Cavalier 8 O cara parece razoável É, foi Sammy the donkey Tem que jogar Os gambitos Mais elaborados Aqui Vou jogar As poções De ataque Então Bom Rolou um gambito Aqui Eita Nós esqueci desse Gambito é a torre Aqui então Beleza Ai Perdi o cavalo Nossa senhora É difícil Olha quem Que é o brother Aqui O cara Joga bem Vamos mudar De adversário Isso aqui Eu não dou conta Não Tivemos Os 600 Pelo menos Será que era melhor Os vídeos Que eu jogava Contra o pessoal De 1500 Ali não Ali Chess 2000 Não 200 pontos de defense Aqui é a zona De jogo Do chess.com Gente Chess.com Barra live Você entre pode jogar Contra milhares De adversários Do mundo inteiro No momento Temos É Não consigo ver Agora na verdade Temos o que Costuma ter umas 30 mil pessoas Online Geralmente Não está aparecendo Aqui para mim Agora Vamos lá Vamos lá Estou esperando aqui Um minutinho Se não der Até o minuto 41 do vídeo Eu encerro o vídeo Ah o cara Que joga super Hiper mega rápido Eu joguei com F5 Ele da outra vez Que foi melhor Ah sim Ok Por que eu joguei E4 Que viagem Nossa Nossa Que viagem Completa Defendeu o finalzinho Horrível Com pior a menos Começou a fazer besteira Já o cara Começou a enfraquecer Demais Já Já Estou ficando bem Aqui Interessante Aqui já Estou tomando em E4 Estou tomando em C3 Depois Ah a velocidade Do cara acabou Vocês viram agora Que beleza Foi-se a velocidade Do nosso brother Ali Afinal Depois eu vou ganhar Aqui filhão Ah tá Tirando a hora certa Bom Tá bonito agora Tem que tentar entrar Com o meu rei Agora Caramba Cara criativo Agora vamos atrás Do peão de B3 Ali né De algum jeito Opa Beleza Estabilizamos agora Agora a gente tem que ir atrás Daquela turma ali Daquele lado Vamos aqui Opa Opa Vamos lá Deu nóis Deu nóis Deu nóis 2.609 Vamos O cara não quer jogar Ah quer ou não quer Aceitou E O cara não deixa jogar gambito O pessoal que joga pir Que não deixa jogar gambito Fica tudo ali atrás Vamos jogar mesmo final com ele Ele penderou uma peça Ah Jogou cavalo lá agora Boa O cara tá jogando direitinho Cada lance que ele faz Ele volta uma peça Isso Vai lá pra trás Isso Tá certinho brother Ah tem esse Nossa Parece ruim Mas talvez Seja jogável né Cavalo B4 Agora eu deixei Beleza Ele não viu Ele não viu Esse Tentar fixar ali Mas não foi bom Porque eu dei várias casas Também pra ele né Tudo bem Tô dando umas casinhas Pra ele Mas tá beleza né Opa Parte de bispo A gente adora Xadrezinho superficial Meu brother Você tá jogando Vou te avisar Esse Vou te avisar Que você tá superficial No momento Jogar o finalzinho Ele vai acabar Trocando uma peça né Cavalo E5 Ah esse Eu vou tomar Aqui mesmo Pra estabilizar Vou entrar com o cavalinho E6 Ah não vou entrar Ah Eu vou entrar sim Como eu não vou entrar Cavalo G4 agora né Tudo bem Ele não viu Vou esperar Opa Vou esperar levar o duplo ali Ó rei C7 Olha o rei C7 Não Por que eu entreguei o peão de B2 Tá bonitinho o final Sempre entrega as peças né Não Ah ele viu Caramba Tá ameaçando Corar o peão O peão a menos aqui Sou mais eu nesse final Opa Quase Quase Opa Opa E aí Tchau Lime E aí Tchau Lime Lime E aí Tchau Lime Conseguimos comer todos os peões Comi todos os peões e ainda acho que está empatado É tão triste esse final Vou jogar um D6 aqui, está difícil de encaixar Chegou, aí sim Na técnica aqui, gente, na técnica Na técnica, ele não vai aceitar mais O cara não quer jogar, gente 3x1 para mim, beleza Vamos lá Ou 2.650 ou uma hora de vida 2.650 eu não vou chegar nunca, né? Estou vendo o pessoal que tem um minuto aqui Nossa, o rate é muito alto, a galera tem Como faz mal isso, né? Jogar um minuto De novo, não estamos jogando gambitos Opa Ok, estamos jogando o time Rui Lopes Rui Lopes Vamos jogar lá, né? Opa Vamos jogar para cá, né? Para ganhar um pouco de espaço aqui Está estranho, né? Tem muita peça em cima do meu rei ali Não estou gostando disso Defende lá Bspf5 está vindo Tá, ainda está mal desenvolvido Está tudo errado Agora que daqui a pouco Como é que ele defende a peça Tem algum truque que eu não estou vendo aqui? Deve ter, né? Minhas peças estão muito caindo aqui Tá, vou jogar na preguiça aqui Se bem que a Alceano não ganha aqui direto Torre D6 Toma, toma Lá, 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 lá É, vou ganhar esse final, né? Essa é a preguiça total, né? Ah, ele jogou esse Nossa Ele podia recuperar a peça, né? Caramba Nossa, tinha quase mate ali Não, 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 não Deu nóis, hein? Vamos lá Esse cara mandou uma mensagem Uma vez que ele joga comigo Esse Manu David Eu não sabia que ele tinha 2600 Já era os gambitos, né? Tentativa foi boa Mas eu não consigo jogar os gambitos, gente Ninguém me deixa Tá roca grande aqui, não Primeira vez na história Que alguém roca grande na Benoni, né? Queria me dar o truque aqui Cravar minha dama Espertinho Tá vindo um Torre F1 aqui Ah, esse Bom, tem que desalojar esse cavalo Voando agora, né? Não é que ele ficou bem aqui, né? Ele tinha que deixar esse cavalo aí Onde ele pensa que ele tá indo com esse cavalo, hein? Tem que voltar pra E5 Vai se arrepender de ter saído daí Eu não consigo nem fazer nada aqui de bom, né? Ah, vou desbloquear aqui um pouco, né? Meu Deus! Que isso? Pior que o ataque dele é chato também, né? Vou ter que jogar esse E tentar tomar F6 ali, né? Posso estar bem aqui, né? Torre tá passando pra lá também Opa! Tô dando mate aqui, acho Vai que defende aqui agora? Não tem cheques Torre G2 parece uma pedrada Vai cair a dama dele, né? A dama é chica, ele vai ter que jogar Mate Cheque mate! Nós! 2,630! Vamos! Será que eu vou chegar aí antes de... Antes de dar uma hora de vídeo? Chega desse cara, né? Tem que fazer uma lista pra mim Dos gambitos de novo Se der um minutinho sem desafio Termina aqui Antes de dar uma hora mesmo Porque já tá bem grandinho o vídeo Deve ter uns gambitos com E4, né? Vamos lá O cara que sacrifica o negócio Ah, eu tinha uma ideia de um gambito Agora ferrou já Bom, foi um gambito meio... Bem fajuto, mas foi, né? Vou voltar aqui A gente adora a parte de bispos E estrutura melhor E etc Toda essa beleza Que show de bola, né? Essa abertura Vamos defender aqui direitinho Sem gracinhas Vamos dar um bispo Os bispos tem problema, tá? A gente vai estabilizar por aqui Jogar nas casas pretas Tirar uma... Opa! É RC1, né? Ainda bem que não quer Uma coisa mais grave E por sorte Tá caindo aqui Eu consegui ficar equilibrado ainda, né? Tá muito confiável o mouse hoje O cara não está brilhando muito também, né? Enquanto ele bloqueia A maioria dele Eu vou avançar a minha aqui Vixe, o cara Acionou o turbo ali E aí? Estamos chegando Olha que beleza Dei uma coordenadinha boa Nessas peças, hein? Tô tomando ali Deixei ele coroar agora Ainda bem que vai cair o tempo dele 3.5, vamos Deixei ele coroar ainda no final Vamos fazer um gambito louco aqui Pronto Só pra falar que eu não enganei vocês No título do vídeo É, eu vou atualizar Esse sim foi o pior gambito Que eu joguei na minha vida Falei que era um outro agora há pouco Mas Esse foi o pior, com certeza Não faz nenhum sentido Tá interessante agora Ficou bonito Gostei agora Olha o parto de bispo aqui Estabilizando agora Ai, caramba Nossa senhora Caiu tudo agora Nossa, acho que eu joguei um lance muito louco ali Agora há pouco Vamos jogar aqui Interessante ainda aqui Essas peças são monstras Sem graça Sem o cavalo ali Vai ser dureza agora Criar contra-jogo, né Difícil aqui Opa Olha o ataque chegando aqui Tem Tem uma peça já do cara Opa Ah, caramba É nóis Vamos, gente Vamos 2-0 Ah, ele fez o gambito agora Aquele gambito horrível Que eu falei Dama é 7 que joga Eu acho aí, né Olha Eu vou trocar as damas, hein Beleza Troquei Ganhei um par de bispos De graça, assim Não precisei entregar nada Estou chegando aqui já Estou atacando, cara Vamos, gente Cavalo G7, né Cavalo F5 É meio que Está repetindo, né Se ele ganhar qualidade Pode dar ruim Para ele Bisp 4 Está rolando Opa Opa Caiu no golpe Que beleza, hein Ai, que sonho Esse ataque F5 Bispo toma Acabou, né Eu tenho Esqueminha de mate Ali da maga 7 Da maga 8 Bispo H7 Bispo G6 Também serve Quase lá 2-6-3-9 Negócio embalou agora, hein Quase vai dar uma hora de vídeo O cara está me xingando Será ou não? Não Vamos lá, né Vamos fazer tipo um gambito aqui Estranho É, não foi bem um gambito, né Foi um gambito da dama invertido O que está acontecendo com eu tomar aqui? Não ganhei uma peça? Meus amigos e minhas amigas Acabei de ganhar uma peça Sinto informar o nosso brother Agora vai, hein Para bater 2-6-50 Se não é que eu faço besteira O gambito morra Esperto Ele não quis Então vai virar uma lapinha normal Beleza É, vamos jogar com Como é que é disso? C4, né Assim o pessoal joga, né Para atacar Vou jogar torre d1 Primeiro Primeiramente torre d1 Eu não vou aceitar sacrifício Porque tem umas poções de ataque legais aqui Dama e 4 Pode, né, gente Não foi gambito, mas vai rolar um ataque aqui Não sei se vai dar certo Não sei se vai dar certo, mas está chegando o ataque Está chegando real o ataque aqui Se eu jogar esse, dama g4 Ah, esse ele quer jogar Eu vou jogar Tomar aqui Meio sem ideia, né Vou jogar aqui Está meio estranho esse rei dele Podia tomar em e7 Se ele tomasse em d3 Mas vou jogar esse sólido Para botar dama para e4 depois Ih, o cara travou Tinha dama g4 Entrando de novo Mas vou jogar de novo o sólido aqui Quero ver ele defender agora Esse ataque Monstro da Lapin Opa Valeu, galera Vamos 2015 Está na hora de encerrar o vídeo Obrigadão Dá um recusar aqui o brother GG Muito obrigado Caraca, fizemos 5x0 no brother 2015 Vamos lá, gente Eu não devia fazer isso Porque agora vai ficar animado com o hate de bullet Então Vou fazer Quero fazer mais ou menos Um vídeo por mês, acho De bullet Está bom já, né Para descarregar um pouco a abstinência Quase uma horinha aqui Uma horinha Agora Valeu, galera Fiquem de olho aqui no canal Bastante análise Estou ressurgindo aqui uns vídeos de jogar também Uns de blitz Uns de bullet de vez em quando Análises Sabe que é o principal aqui do canal Análises minhas do brasileiro Ainda vai rolar nos próximos dias Fiquem de olho para os vídeos de abertura também Que tem saído uma vez por mês Normalmente eu vou tentar criar uma rotina E os vídeos de jogar também Estão entrando nessa lista Deixa seu comentário Se você gostou ou não E de novo me ajuda nos gambitos Que eu não sei direito Eles me ensinaram vários gambitos Nos comentários outra vez Mas aí chega na hora Eu não lembro de nenhum Mas deixa seu comentário Para dizer se você gostou O que eu posso fazer de diferente Para animar mais Essas partidas de um minuto E deu certo aqui Ganhei uma dama dele É lapinha É o negócio É o que há mesmo Até a próxima, galera Fica de olho aqui Clica no botãozinho Para se inscrever no canal Se você não se inscreveu ainda Aquele abraço Fui Tchau Tchau